Eu no meio não senti essas flashes, eu tava no campo neutro, eu tava assim, viajando, eu senti essas flashes. Então, essa música é o seguinte, gravei ela no meu segundo disco, e vamos ver se o jejá são que é minha, que nem a moça dos relações. Surpresa, surpresa. Incrível. E quem sou bem-vinda de quem é? Eu sou gêmea. Quem sou bem vai ganhar o DVD dela. Olha, eu inventando uma promoção. Cadê o DVD? Eu sou muito rude. Mas aí você é uma... Já tem DVD, tu tá um parcialmente, todos aqui não trouxem seu DVD. E eu vou mandar, juro você, eu tô muito muito trajetiva. Quem souber de quem é essa música, é essa promoção. E não trouxe meu DVD, eu trouxe. Inventamos uma promoção. Quem souber de quem é essa canção. Ah, bom, boa ideia. Vai ganhar o que é. Quem é o compositor? Vamos lá. Microfone a pé. Quando o seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. Quando o seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. O seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. Quando o seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. O seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. Quando o seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. Quando o seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. Quando o seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. O seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. O seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. O seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. O seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. O seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. O seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. O seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. O seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. O seu vestido é a frente das nuvens, até as sombras assombram. Não é espírita da chuva. Hoje fomos todos os novos bairros.